Música 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 olha aonde cara é boba resta um minuto mas o que está aqui? spike no A resta um minuto simulante eu estou meio doido resta um minuto resta um minuto bora e que sim fech resta um minuto uau Márcia Admitter You poisoned me Just for another dollar In your pocket Matho I am the violence Estampos Sim, é bem dinheiro Menine Que pro Muita Peração 3 2 3 2 3 4 5 4 5 5 8 5 5 Boa! Boa! Caralho, jogou muito, vai tomar não! Tô naquela vez, eu não vejo que ela ainda vai fazer isso, né? Tô inventando a mão dela Cara! Olha o capitão! É claro que ele possui um finda não quer quebra aí, ó! Fale! 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 Certo, a gente do Bacar! Se inscreva no canal